Vamos ligar aqui ó, o negócio é o seguinte, peraí, pra não ter problema aqui, aula particular de inglês, primeiro e segundo grau, professor formado, ele tem o melhor preço de Belo Horizonte, o nome dele é Felipe. Ai, nome de Vivi! Não, para, Júlio. Beijo a travesti, jura que é garota. Embabado mesmo. Fifi, boa! Vamos ligar ao vivo. Fifi, parece que é churro. A bisainha veio hoje, né? É normal. Tá chamando, cê vê que o telefone é chiquérrimo, aqueles chamados antigos, né? Vamos falar com... Aqueles de rodar, né, bicha? Vamos ligar pro Felipe. Alô? Oi, por gentileza, o Felipe. Um momentinho. Obrigado. Posso me levar, né? Vou chamar o Felipe. Alô? Boa noite. Boa noite. É quem tá falando? Felipe. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo de hora. Você tá falando com o Marquinhos. Eu tô vendo teu anúncio de aulas de inglês. É. Qual é o método que você usa? Método? Isso. Deixa eu te falar aqui. Eu trabalho, assim, em cima da dificuldade, né? Não tenho um método próprio, não. Ah, você só dá aula particular, assim, pra quem tá fazendo inglês, já? É, na escola, ou então, no cursinho, reforço, é reforço. Ah, e é só reforço. Não é curso de inglês, não. Então, é ter um inglês super básico, né? Um inglês muito básico. E eu tô aí... Você tem algum preconceito contra homossexuais? Oi? Você tem algum preconceito contra homossexuais? Não, tem uma coisa profissional, isso aí. Ah, tá. É, porque às vezes... Isso aí é a opção da pessoa, não impõe nada no trabalho, não. Ah, é, porque às vezes as pessoas recebem a gente com ignorância, uma ignorância, assim... Achei dentro do... Uma baixeza, só. Dentro do respeito do profissionalismo, não tem nada. Exatamente. Então, eu vou contar meu caso pra você. Eu namoro um garoto, né? A gente quer oficializar. Não sei se você é bem informado. O prefeito lá de São Francisco abriu um excedente lá pras pessoas se casarem, se unirem, né? Você acompanha isso nos jornais? Oi? Você acompanha isso nos jornais? Não, não, mas eu já ouviu falar. Você já ouviu falar. E eu preciso casar com o meu menino, né? E assim, pra casar eu quero ir lá saber mais ou menos o inglês básico, né? Porque eu não vou chegar lá e ficar hot dog, esse tipo de coisa, né? É. Eu abomino esse tipo de coisa. Eu acho que quando a gente vai com propósito, a gente tem que ir bem. Tudo que você vai fazer, você tem que fazer o melhor, né? É. E eu tô querendo, assim, apressadamente casar com esse meu menino. Sim. E eu queria aprender mais ou menos o básico, eu e ele, eu queria que se eu fizesse um desconto num pacotinho legal, pra eu e meu amor, a gente aprender, eu e meu coração, a gente, por exemplo, em dois meses, a gente pegar bem o inglês. Sim, e aí você queria conversação em tour também. Não entendi. Aí você queria aula de conversação em tour. É, conversar em tour, exatamente. Turismo, totalmente turismo. Uma coisa assim, só pra casar e voltar. Porque eu não pretendo ficar lá, porque eu morro de medo daquele país também, viu? Ah, sim. Ah, aquele país hoje em dia é um alvo, credo. Não tem como tolerar, qualquer coisa estoura, briga, toda hora, alerta vermelho, amarelo, pelo amor de Jorge, né? É. E o que que você pode me ajudar? Mas aí, no caso, aí você queria aula onde? Então, eu queria combinar, eu preferia aqui em casa, né? É? É, eu tô aqui no centro de Belo Horizonte, eu acho que o babado seria aqui melhor, né? Porque, de repente, aí você tem a sua família, provavelmente. Você é casado? Oi? Você é casado, Fê? Não. Ah, noivo. Ah, você é o quê? Noivo. Você é noivo, Fê? Vai casar também. É. Olha que curte, não quer com a gente? A gente aproveita e casa todo mundo junto? Não. Desculpa, eu brinco bastante, viu, Felipe? E eu? Desculpa. É, eu não tinha pensado nisso ainda, não. Mas, assim, é claro que eu fiz curso e tudo e já tô... Não é que eu não tenho capacidade, eu sou. Ah. Mas, é... Aí eu tenho que ver um planejamento aqui, assim, sabe? Você é novinho? Oi? Você é novo? Sou, hein? Quantos anos você tem, Felipe? Quanto? 20. Um menino! Nossa, aprender o inglês com garotão vai ser tudo. Eu vou passar pro meu namorado, pro meu coração. Você fala com ele? Ia. Tá bom, então. Trata com ele. Olha, eu só vou dar uma dica, viu? Dinheiro pra essa bicha não falta. Ia. Tá? Uma dica de... Depois eu quero uma coisa em troca. É uma brincadeira. Só um momentinho. Amor! Amor! Saca do Alope. Oi! Vem cá um pouquinho. Ai, Pocotó, Pocotó. Fala aqui com o boy, hein? O nome dele é Fê. É o da aula de inglês? Ai, bem. 20 anos, amor. 20 anos. Não galinha, hein? Imagina, amor. Eu te amo. Dá beijinho, dá. Amor, eu te amo, amor. Eu nem te amo, amor. Amor, eu te amo, amor. Eu te amo mais, amor. Eu te amo mais, amor. Que lindo, amor. Alô? Alô. Com quem eu falo? Felipe. Tudo bom, Fê? Jóia. Onde cê tá, Bi? Oi? Onde cê tá, Bi? Não, aí eu vou te falar o seguinte. Eu vou ver o que que eu faço aqui. Eu vou... Eu tenho que pular um planejamento aqui. E acertar o preço e tudo, assim. Eu tenho que calcular aqui. Tô na extensão, amor. Ai, amor, eu te amo, amor. Você tá tirando o corpo fora? Não, você não tá tirando o corpo fora, não, né, Bibi? Pelo amor de Deus, Felipe, cê falou que era profissional. Eu abri minha vida pra você, pelo amor de mona. Não, então, aí eu tenho que fazer um pacote aqui. Tenho que estudar primeiro aqui pra te passar o preço depois. É, porque, na verdade, o babado que a gente quer é mais pra conversação, pra gente vai... Ele já falou pra você, né? Um babadinho, porque a gente vai viajar, só pra gente se comunicar lá no... Vai. No hotel, pra gente se comunicar com os juiz, essas coisinhas. Porque todo babado já tá tudo agilizado com uma amiga que vai com a gente. Sim. Entendeu, amor? Entendi. Ai, tô tão feliz que eu tô casando com o meu, amor. Eu também, amor. Me dá beijinho, amor. Amor, eu te amo, amor. Você sabe que eu te amo muito mais. É que eu te amo muito mais, amor. Eu te amo mais, amor. Amor, lindo, amor. Ai, Fê, é tão gostoso a gente gostar de alguém, né, Fê? Já tá assim, amor. Por quê, amor? Por favor, amor. Ai, amor, acabou agora. Fê, o que que dá pra você fazer pra gente? São duas pessoas. Ó, eu vou ver aqui, o que que eu faço aqui. Ai, depois eu entro em contato com o preço e tudo. Posso te fazer uma pergunta, Felipe? Posso. Desculpa, tá? Mas é uma pergunta, eu tenho certeza que você tem a cabeça super no lugar. Você não vai me pegar mal comigo por causa disso. Você já beijou um homem? Não, hein. Nunca beijou um homem? Não. Tem vontade de beijar um homem? Não. Sente aquele pelo gostoso lá, no rosto. Aquele pelo grosso. Você vai beijando. Aquela lula grossa. Aquele peito peludo encostando na gente. Oh, eu te amo, amor. Meu vizinho, amor. Eu te amo, crack the door, Thalia. Oh.